Música Olá, muito bom dia. São 10 horas em Manaus. Eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Nas primeiras horas desta quinta-feira, um carro capotou na avenida Caco Caminha e deixou o trânsito bastante congestionado. Três homens que estavam no veículo tiveram ferimentos leves. O repórter Vitor Coveia esteve no local e traz detalhes para a gente. É isso mesmo, um acidente envolvendo este carro aqui. Aconteceu por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira. Nas primeiras horas da manhã, as pessoas que estavam envolvidas eram três homens. Nós conversamos com o motorista do carro que não quis gravar a entrevista, mas ele relatou para a gente o que aconteceu. Eles estavam indo trabalhar quando eles pegaram o viaduto que liga a avenida Boulevard, a avenida Caco Caminha, em sentido ali da avenida Brasil. Eles estavam indo trabalhar e quando eles vieram do viaduto, um carro acabou trancando eles e o motorista perdeu o controle, bateu na sarjeta e capotou várias vezes. Felizmente, não houve feridos graves. Os três homens acabaram saindo do carro e foram socorridos aqui pelos policiais que registraram a ocorrência. E agora, neste momento, o Manaus Trans está aqui controlando o trânsito e também está com guincho para levar o carro. Como eu falei para vocês, não houve feridos graves. E essas são as informações agora das primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. O motorista morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira no quilômetro 100 da BR-174, próximo à Presidente Figueiredo. O carro em que ele estava bateu em um buritizeiro e o guarda municipal Anderson Silva, de 35 anos, que dirigia o veículo, teve o pescoço quebrado e morreu na hora. Segundo testemunhas, chovia muito no momento do acidente. O corpo foi levado para o necrotério do município e liberado para a família. Com as altas temperaturas na capital, os números de incêndios também cresceram. Qualquer descuido pode provocar sinistros de maiores proporções, principalmente nessa época do ano. Com as altas temperaturas na capital, os números de incêndios também cresceram. Qualquer descuido pode provocar sinistro de maiores proporções, principalmente nessa época do ano. Os acidentes geralmente acontecem por um descuido ou defeito em algum produto ou fiação elétrica. Nos últimos meses, o corpo de bombeiros tem recebido diversas ocorrências. Muitas das ocorrências estão relacionadas com princípios de incêndio causados por curto-circuito, por causa de fiação, que deu algum problema. Ou quando você vê que ocorrências ocorrem porque crianças foram deixadas sozinhas e começaram a brincar com fogo. Ou um celular foi deixado em cima de uma cama, de um sofá, e por isso ocasionou, alguém deixou uma vela acesa. Então, todas essas ocorrências que nós nos confrontamos diariamente, muitas delas estão relacionadas, sim, a uma falta de atenção, às vezes, dos próprios moradores. Segundo o corpo de bombeiros, no início desse mês foram registradas 11 ocorrências de incêndios aqui na capital. Entre eles, um de grandes proporções aqui no bairro do Educandos, que deixou a casa totalmente destruída. Esse não é o primeiro sinistro que acontece aqui no bairro. Em dezembro do ano passado, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas depois do segundo maior incêndio da história do Amazonas. Segundo este engenheiro eletricista, a sobrecarga em extensões ou tomadas pode ocasionar curtos-circuitos. Viações antigas em residência também podem ser um perigo. A gente recomenda que a cada cinco anos se faça uma revisão geral e a cada vez que for instalar um novo equipamento, que se faça uma revisão, chame um profissional para verificar e dimensionar aquele circuito, que seja um circuito apropriado para atender aquele eletrodoméstico, aquele eletroeletrônico que você está instalando. De forma a garantir a segurança não só da sua casa, do seu imóvel, como principalmente também da vida. Ar-condicionados e ventiladores são os maiores causadores de incêndios. Deixar esses aparelhos ligados se torna um risco. É que redobrem a atenção nas suas residências, verifiquem principalmente a questão de fiação. A grande maioria das ocorrências acontece por causa de curto-circuito ou motivados por algum aquecimento de equipamento elétrico. Então, que possa estar, ao sair das residências, possa estar desligando vários desses equipamentos. Atitudes simples que podem evitar danos irreparáveis. Três pessoas foram presas e um abatedor, o clandestino, foi fechado em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Segundo o Ministério Público do Estado, o estabelecimento não tinha licença para funcionar. E as condições para abate não eram adequadas. No local foram encontrados porcos e aproximadamente 50 galos de briga, além de anabolizantes. O matadouro foi denunciado por um morador da área, incomodado com o mau cheiro. O abatedouro funcionava há aproximadamente oito anos e deve ser demolido por funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os galos vão ser examinados por veterinários. O trio foi indiciado por crimes ambientais e maus-tratos. A seguir, ato público no Largo São Sabastião abre programação do Abril Verde com o objetivo de conscientizar e prevenir acidentes de trabalho. É daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto